Agora nós vamos conhecer a participante Natácia. Ah, lindona, tudo bem? Tipo vermelha? Só quero saber se já tá pronta pra mudar, vai, fala sério. Tô, tô nervosa, mas tô. Vai ser bonita pessoalmente, por foto eu vi essa fotinha lá e achei bonita, mas pessoalmente linda. Ah, obrigada. É, nossa, vai dar pra fazer uma coisa muito legal, hein? E aí, tá ansiosa pra sua transformação? Tô, tô nervosa. Não vai desistir não, né? Não. Então já vou pegar meu tablet aqui pra não ter escapatória, hein, Natácia. Não vai desistir, hein? Pode deixar. Então é o seguinte, coloca sua mãozinha direita aqui no tablet. Ah, autorizada, assim que eu gosto. Agora, antes de começar tudo, já vou deixar meu tablet aqui. Menina, que bagunça é essa? Você viu? Que esse monte de coisa? Minha mãe, ela tinha uma loja de decoração, enfim, acabou que ficou todos os pés aqui. Que como a gente não construiu a sala ainda, virou meio que um depósito. Virou, gente, e aí, bem no lugar de visita? Dá pra esconder de bar da cama, alguma coisa assim? Ah, tem coisas que falaram pra casa inteira. De bar da cama também? Tem em todo lugar. Óbima! A Natácia do céu! A Natácia costuma vir trabalhar sempre do mesmo jeito, meio desarrumada, não põe uma maquiagem. Entre todas as funcionárias, a gente escolhe a Natácia porque ela realmente é muito básica, muito apagadinha, sabe? Ela merece uma luz, uma atenção a mais. Se queixaram muito de você. Falaram que você não vai maquiada, que sempre usa uma camiseta, camisa branca, não usa acessórios, maquiagem, nada, nada. Que você é a mais simplesinha de toda a turma lá da mulherada. Eu sou mesmo. Jura? Juro. Mas isso o que que é? Desleixo? É desleixo da minha parte, eu tenho tudo aqui, eu tenho maquiagem, eu tenho tudo, só que eu tenho preguiça, eu sou desligada. Torro cartão de crédito. Torro cartão de crédito. Mas não usa nada, é consumista, compra tudo que tem na loja, mas na hora que chega em casa, tudo guardado. Ah, eu acho que a Natácia é bastante consumista, sempre ela tem alguma coisa que ela vem conversar comigo, pra saber se ela tem que comprar ou não, e mesmo que eu fale que eu acho que não, ela compra de qualquer maneira. Quando vai sair com o namorado? Ah, eu coloco uma camisa. Uma camisa? Pra sair com o namorado? Ah, uma camisa pra jantar. Camisa? Camisa? Ah, Natácia? Camisa? Para, vai. Não, não. Vai pra jantar? Uma camisa! Acho que era a última coisa na vida que eu colocaria pra sair com bofe, menina. Não vou ser linda com esse corpo, esse cabelo, que a gente vai melhorar ainda mais. Uma camisa! Eu tenho várias, é que eu amo camisa branca, eu acho linda. Então, a maioria das minhas camisas são brancas. Todas brancas? Não todas, a grande maioria. Aí você trabalha com a camisa branca? Sim. E aí, eu tô achando que você sai com a mesma camisa que você vai trabalhar pra sair com o namorado, fala aqui a verdade. Não, às vezes. Ah, Natácia, fala, abre o jogo, é verdade. As vezes acontece. É, né? Quanto tempo vocês estão juntos? Dois anos e meio. É? E pensa em casar já ou não? Sim. Você tem dois irmãos, né? Uma irmã e uma irmã. Eu tenho uma irmã e uma irmã. Uma irmã de 35 anos e uma irmã de 28 anos. Que tem três filhos, né? Sim. E o seu irmão... Casa agora. Ah, é? E vai ter uma festança. Eu criei uma madrinha. E você já pensou na roupa que você vai? Não vai de camisa, né? Comprei o vestido. Só não tem o salto. O vestido tá aí? Ai, depois você mostra pra gente? Mostro. E você não usa nada no cabelo. Só um tonalizante, né? Só um tonalizante. É. Nossa, sua pele é branquinha. Acho que o Léo chegou, olha. Acho que foi ele que chegou. Gente, o pior que não é a Branca de Neve mesmo. Porque eu tava subindo os elevadores agora, encontrei com sete anões de repente. Ele virou pra você, você não vai pra casa da Natácia. Vai pra casa da Branca de Neve. E olha, eles não me enganaram. Essa Branca de Neve mesmo. Cabelo escuro, né? E essa cor aqui, essa cor sua é preto mesmo assim? Meu é um pouco mais claro. Eu passo no analisante que eu tenho claro e ele fica preto. Olha só. Meu amor, o que você quer da vida? Dá a voltinha. Não usa salto, usa camisa. Não, vamo lá pro quarto. Uau, gente, que o guarda-roupa é lindo, hein? Cadê o guarda-roupa? Então, gente, que é meu quarto. Ele é pequenininho, não cabe. Então, no quarto do lado, ficam todos os guarda-roupa. Ah, o seu close. Ai, que chique. Tem um que lançar pra você? É só pra você, o copo? E minha mãe. Ah, isso é dividido. Dividido ali. E onde fica? Fica aqui do lado. Então, vamo aproveitar, vamo mostrar pro Brasil inteiro. Léo, ela é viciada em camisa branca. Olha quanta branca. Mas isso é vício? É que eu acho linda. É um pouco de vício. Não, eu adoro camisa branca, mas olha aqui a quantidade. Dessas aqui, meu amor, qual que você usa e qual você não usa. Porque, ó, por exemplo, essa aqui é uma meio basiquinha, né? Bem basiquinha, super basiquinha. Sempre muito básica. Uma calça preta, blusa branca. Mudar uma cor, uma estampa. Qual que você sai com seu namorado? Que você trabalha com seu namorado. Olha essa que linda. Essa é linda. Essa é fofa. Eu gosto dessa aqui. Não, não é dessa não. Ela tá tudo igual, ó. Tudo detalhe. Não, essa aqui é. Eu gosto dessa aqui muito. E você usa com o que essa camisa branca? Calça jeans. É o seu uniforme. Sempre básica. É o seu uniforme. Eu acho super chique, Dani, calça jeans com camisa branca. Mas todo dia? Exatamente. Aliás, que tribo você pertence? Porque você trabalha numa agência de publicidade, né? E lá então todo mundo é... Ohhhh, né? Tem de cabelo mesmo colorido. Tem de colorido. Exatamente, amor. E qual tribo que você pertence? Ai, eu sou mais casual. Eu não tenho muito essa coisa meio radical de publicidade. Tem de tudo na publicidade, né? Tem desde os xadrez, né? Os raps, né? E tem o pessoal mais básico. Eu sou da galera mais básica. Sempre de rasteirinha. Mas ó, pela votação você foi selecionada com a mais básica e a mais desleixada que tinha que mudar um pouquinho, que não tem nada de vaidade. Explica direitinho essa história. Exatamente. Teve a votação. Ela foi escolhida pra participar do Sob Medida. Pelos amigos, porque olharam e viram assim, ai, realmente ela não tem visual. Ela tem potencial, mas... Mas se esconde, né? Atrás. Ela é super bonita. É a branca de neve. Não, olha a escondida. Olha a pele. Olha a bochechinha rosada. Eu parei pra me perguntar assim, o que que você quer da sua vida? Você é toda linda, amor. Mas toda mulher sabe, né? Tem aquele pontinho onde que o calo dói, né? Mas eu acho que ela tem o potencial mesmo de ficar muito mais bonita. Ai, pega mais roupa lá que eu não tô contente. Ah, não. Aliás, olha aqui. Amei esses dois vestidos. Me conta, esse vestido aqui, meio sereia, é maravilhoso. Maravilhoso. O que que é esse vestido? Não, eu nunca usei. Ele é pro casamento do meu irmão. Olha, Dani, como é lindo, hein? E você vai usar com o que no pé? Já escolheu? Ainda não tenho sapato. Quem sabe? O sapato é pra minha conta. Você já rama já. Um sapato ou uma sandália que você acha que combine mais? Ah, eu acho que uma sandália é sempre mais elegante, né? Ainda mais nesse vestido. É, não é? Olha, que é um sereão. Aliás, é sua cara, hein? Ah, eu vou pegar pra mim emprestado. Que número que é? Já vou pegar emprestado já. Imagina você nesse vestido, linda. Não, e você reparou que esse vestido, olha, Dani, tem esse recorte aqui, olha. Que valoriza, não valoriza? Que valoriza. Vai te deixar mais magro. Eu acho que você arrasou. Agora falta. E é legal, depois perguntar pro Thiago, que tipo de cabelo é legal usar com esse vestido, né? Penteado. Penteado. Um coque bola, talvez fica lindo também, né? Exatamente. Você tem um rosto tão bonito. Tô super na dúvida. Nossa, então a gente vai resolver todas as suas dúvidas. Agora me fala uma coisa, você falou que tem muita dificuldade de usar acessórios também. Tem. E roupas coloridas. Tem. Por isso que você sempre usa as cores mais neutras, assim. Exatamente. São brancos. Por que? Você falou que acha bonito nos outros, mas você não se acha bonito com uma roupa colorida, por exemplo? É porque eu não tenho esse estilo, né? Eu acho que tem coisas que você precisa ter um certo estilo pra usar. Algumas cores, combinações de cores. Mas você tem que ter um estilo pra usar e eu não tenho. Pra Natácia ficar mais moderna e elegante, ela poderia utilizar roupas comparadas por ela mesma e não pela avó dela. Porque realmente é complicado. Você é aquela mulher consumista? Torra o cartão. Torra o cartão. Me fala. Como você chega na loja? Me fala. No seu dia a dia. Chegou na loja, departamento... Eu... Eu sou muito consumista. Se eu vejo alguma peça que eu acho linda, eu compro. Independente se eu saber de eu ter alguma outra peça pra combinar. Eu não compro conjuntos. Eu compro peças. Ó. Gente, carimbo. Errado. Sempre presta atenção na hora de você for fazer suas compras. Ver o que realmente você precisa dentro do seu guarda-roupa. Se é um jeans no momento, se é uma saia. Se for uma saia, nesse caso esse vestido, o que que ele vai combinar o que você tem no guarda-roupa? É um cinto que vai encaixar aqui? É um sapato? Então tenha um carinho e preste atenção. Porque senão você vai abrir um guarda-roupa, aquele guarda-roupa cheio de roupa. E é verdade. Aí você acaba comprando coisas que só você gosta. Por exemplo, você só vai na sessão de camisa branca. Como você gosta muito. As maletas todas de branca. Aí você compra branco, 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 camisa branca. Aí quando você vai fazer isso que é uma coisa diferente, você fala, caramba. Já aconteceu comigo já. Por exemplo, eu sempre compro mais vestido, saia e às vezes eu esqueço de comprar blusa. Qual a peça problema no seu guarda-roupa? Eu tenho uma saia lá. Pega lá. Pega lá. O que que você trouxe? Deixa eu ver. Hum, a peça problema. Eu trouxe essa calça que eu adorei, mas eu não consigo usar com nenhuma outra blusinha. Hum, olha, eu adoro essa calça comprida sua. Você nunca usou? Nunca usei. Nunca, né? Nunca. Eu acho que é uma calça que você pode aproveitar. Nós estamos num momento de estampas tropicais, né? E essa calça pode usar na cidade, né Dani? Eu acho. Ou pode usar também na praia. Sabe aquela camiseta branca do início, Dani? Olha aqui que amor. E tá na cidade? É! Se você quiser botar um branco. Olha que amor que fica por dentro, olha. Outra coisa que eu vi que você tem problema é com salto. Sempre sapatilha. Sempre sapatilha. Você tem sapato alto? Eu tenho. Tem uns dois. Pega lá. Máximo dois. Olha. Esse sapato? Um boneca. Filho único. Filho único. Filho único. Mentira. Você tem só o tanto dinheiro que você gasta no cartão de crédito. Eu acho que ela teve a intenção no mesmo dia. Eu acho que só voltou aquela saia, sabe? Bem de vozinha. Não, Natasha. Não me conforme. Você tem coisas lindas, mas um sapato, sim. Não me conforme. E você sai com boba de sapatilha, duvido. Sapatilha. Ah, pra sempre de sapatilha. E ele nunca reclamou? Não. Eu acho que ela nem usa muito sapato. Tá novinho. Olha o fundo. E olha aqui o negócio de preço. Quase o preço. Quase o preço, né? Não, e olha o seu lado. É só você olhar o seu lado. Eu não me conforme. Você é tão bonita no salto, gente. Ô, Dani, eu acabei de crer. A vida dela se resume em camisas brancas e sapatilhas. Sapatilhas. Deixa eu ver seu pé. Você tem um pé bonito? Deixa eu ver. Não. Então vamos preparar um pé lindo pra usar pra uma sandália bem aberta. Não, o teu pé é bonito, fininho, sim. Só falta pintar, lixar. É. Não, não. Tem que ter uma sandália bonita. Tudo bem. Se você não tá acostumado com salto muito alto, mas tem umas sandálias medianas. Mediana, salto médio. Super, vai ficar linda. Ana Bela, que é confortável. E outra coisa que eu senti falta. Acessório. A vaidade da pessoa é um relógio e um anel e nada mais, né? Nada mais. Bom, Leozito, tem muito trabalho pra fazer. Vai pesquisar sandália, vai pesquisar roupas novas. Eu sou a nossa participante, linda, que eu quero fuçar as maquiagens. Você não me mostrou nada. Então, olha, eu tô indo com uma galerinha de sete anões comigo pra te ajudar. Beijo, te espero no meu estúdio. Beijo, beijo. Beijo, beijo.